De maneira que eu acabo de explicar, nós estamos tratando de uma situação em que tem uma urgência, uma pandemia, nós informar o parlamento, o parlamento e, inclusive, o AVP, vai unanimamente de acordo com o que tem o pressuposto, o que tem o gasto com o acordo, e nós vamos para formalizar, de maneira que o mestre está, para formalizar, e agora não é só, pois não tem nenhum ato com o acordo com o acordo, não é só, o parlamento não pode informar, de maneira que não está avisando, é dizer, para o mês de abril, que é bom, vai e vai, dia 5 de março, pensa bem, que me quer o mês de abril, o mês de abril, que o mês de abril, ele se avisa que o mês de abril, que não tem o mês de abril no parlamento, eu vou imaginar, se nós estávamos em reunião do parlamento, para que se aconteça com o ensino, para que, na verdade, a gente, nao em abril, a companhia, que, então, sempre, muita gente, por isso, 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 é 350 mil com o acordo do Ná, de maneira mais avisável, nós não arraia a documentação. Que é, se eu quero, com 350 mil aqui, é só que se não tiveram prestação. Não estava em pandemia. Que é, se eu não tiveram que não tiveram prestação. Que é, se eu não tiveram prestação, é só que se está um acordo do Ná, de maneira ilegal, para sobrar, perdão, para sobrar o parlamento, não aguardo informar a ribeparte aqui não. Que aqui não ainda tem uma discussão, de maneira mais avisável, se está buscando a documentação, passou muito provavelmente e agora não, para o povo, se costa, maneira não me estressar, milotinho, vai ao parlamento para agora não legalizar o ato aqui de Richard Arns, Bermúdez, Mike Eymann, para não estar personalmente responsável por 350 mil aqui não. Que é uma boa coisa para os parlamentares, fazer perguntas, se eu não tiveram agora que não. Passou, agora que está tratando, agora não, em ministro de finanças, não quer questionar, tem que ir mais, tem que ir, de maneira que você não quer, não quer dizer, 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 que está debidamente na parlamento. Bosta, desde mais ما seja nosso canal, não quer dizer, não quer dizer, temos que ter pessoas qualitativa que sim, não tem que ir, você vai, porque nós iremos, uma pessoa que eu, não tenha questionado, você vai fazer a ponta das maras, eu mire, maravilha. O que é isso? Vamos ver a mãe. Uma pandemia. Nada, provavelmente. Não tem pressão de uma pandemia. Há outra coisa. Se o ministro Joffrey Weaver, que atrasa com créditos, corretamente, é que tem que pedir agora e não trempar no parlamento, é que tem que ir de uma placa em outra instância, também tem que ir... Se há um outro ato, não tem que ir de maneira que a lei está a visa. Mas no momento, não tem que ir de uma pessoa requerida. Não tem que ir de uma pessoa, mas não tem que ir, senhor Germán, o que acontece, tem que ir de um debate diferente. Mas sobre a lei, não tem que ir de uma pessoa, eu vou estar ministro no momento aí, eu vou estar por atuar, eu não atuar. Eu vou largar a economia do país. E eu vou largar. Então, eu vou ajudar e ir de uma companhia. E não. Eu vou pagar, eu vou pagar, não tem que ir de um gasto extra para o governo. E não perder, o que não atrasa. E isso é uma discussão, pois, com outra palavra, mas atua corretamente no momento em que o mestre atua. E não acorre para a situação, a evaluar dentro do quadro de lei, ora com uma pandemia, ora com uma urgência, está a apresentar lei, está a brindar também oportunidades, porque, claro, não está castigada a castigar a gente, está beneficiado, está beneficiado, está ajudando, não? Está ajudando a economia de um momento que está excepcional, que nem todos os senos têm conta, plus, vou informar o parlamento, vou pagar, vou pressupostar, todos os senos têm de acordo, pois, ninguém não manda carta a Zundra, todo o tempo, não? Ninguém não manda carta a Zundra, manda reclamar com todos os senos, e o processo, verdade, a tarde, mesmo que o subsídio faça, tudo isso aí na tarde, ela vai fazer o que, mas não precisa, quanto custa o tempo para chegar até aqui, e agora aqui não, ela aguarda formalizar, maneira que o mestre está, e maneira que a antecipa acaba no parlamento, que o tempo vai e passa.